Fala Dragonins e Dragoninhas, tudo beleza? Aqui é o Dragon e bem-vindos a mais um vídeo. E bem, o vídeo de hoje é de God of War Ascension. Então, bora prosseguir de onde a gente tinha parado. Bem, vamo lá. Eu falei que ali na frente temos uma nova magia para as nossas lâminas, que é a magia de Ares. E é muito boa essa magia. A magia de Ares combinada com a de Hades. Se você busca a verdade, as almas do Hades ajudarão você. Ok. Ahn, peraí, deixa eu primeiro quebrar todas essas estátuas aqui. Porque, rapaz, tudo que for quebrar vocês podem estar quebrando. Bem, aqui é como qualquer um outro. É só pegar e bater eles no chão. Pegar e jogar eles pra lá. Pegar e bater eles. Pegar e jogar eles. Pegar, bater, pegar, jogar, pegar, bater. E é isso. Só fica nisso até o ciclo acabar. E o cara me acertou uma espadada, cara. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Quero isso, Chris. Ah, Chris. Você agarrou o cara errado, Chris. Você agarrou o cara errado, meu. Nossa, que vazio. Vai. Tá bom. Eu ia falar agora que a gente não tomou nenhum dano. Aham. Tem aquela vidinha ali, chão. Nada a ver. Ok. Vamos lá. Tá quase acabando? Acho que tá, né? Aí, joga. Ok. Não. Não. Não tá, não. É, mais ou menos. Só... Ficar nisso. Não tem mistério. Aí, ó. Vamos pegar e bater ele aqui. Porque ele é o... Eu acho que é o único inimigo que você pode matar quando tem raiozinho branco na cabeça. Em cima da cabeça. Então, é isso que é bom. Vamos jogar aqui. Vamos bater aqui. Jogar aqui. Bater de novo. Jogar de novo. Ae. Boa. Ae. Pronto. Vocês viram? Lá que saiu um braço do chão. Da onde as blades pegou. Então, bora prosseguir. Aí, nessa parte vai ter talos. Esses... Tá usando esses bichos aqui. Na... Na parede. Aí, ó. Só. Todos os ataques dele são... Defensíveis. Então... É bem... Tranquilo. Aí, ó. Quando ele desce a última. Você rola pra perto dele. Não tem mistério. Aí, ó. Pronto. Fiquei com... Com foguito. Aí. Aí, ó. Opa. Agora não tem como acertar ele. Se você tentar... Vai... Vai... Ver que... Vai dar errado. Isso daí também tem como defender, tá? O quê? Tranquilidade. Aí. Aí, ó. Nossa, nossa. O ruim é isso daí. Não, não é tão ruim assim. Isso daí até que é de boa. Aí, pronto. Boa. Aham. Pegou os dois. Ótimo. Vamos. Vamos. Aí. Opa. Agora. Corre que eu... Taros tapê da vida. Vamos. Vamos, Taros. Só... Pull. Aí. Vamos ficar defendendo aqui? Aí. 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 Pronto. E depois dessa batalha, eu vou aumentar as lâminas de Hades. Pra vocês verem o combo. Na verdade, pra vocês verem não, né? Pra... Vocês sentirem o combo. Ah... Sentir não, é... É. Vem ver. O combo. Eu explicar como que faz o combo. É bem simples, cara. Aí. Tá. Ok. Ó. Vamos lá, então. Toma. Tá com o boche aí. Opa. Raiozinho vermelho. Vou executar ele aqui. Toma, beça. Agora. Bora para o próximo. Ahn. Você acha que eu tenho medo dessa marreta pegando fogo? Eita! Agora! Agora! Toma cuidado! Toma cuidado! Pronto! Fica! Estou passeadinho! Nossa! Eu não acredito nisso! Meu amigo! Ae! X! Triângulo! Folinha! E boa! Agora sim! Vamos pegar aqui com a estátua! Ae! Agora tem outra aqui desse lado! Isso! Pronto! Bora! Bora pegar desse lado! Boa! Agora sim! Bora! Prosseguir! Vamos empurrar essa estátua aqui! Do Profeta Castor! Lá pra... Pra lá! Entendeu? Ae! Vamos subir aqui! Ae! Ae! Isto! Eita! Quase que eu caí! Ae! Uma nota do Profeta Castor! Pela visão divina do Oráculo! A Letéia! Todos os sacerdotes e sacerdotisas de Delfos! Devem se apresentar diretamente ao Profeta! Para novos trabalhos! Ok! Isso daí! Rapaz! Acho que ele inventou um pouco! Né! Porque o cara é um pilantra! Um pilantra! Ok! Essa porta aqui está trancada! Vamos... Tem que... Ah não! É... Vamos abrir ela pelo outro lado! E... A porta... Que... Tem... Lá! Pera aí! Calma! Deixa eu chegar lá! Primeiro! Aqui! É... É... Vamos ter que quebrar! E tem um... Segredinho! Aqui! Em cima! Então! Vamos... Pegar também! Depois! Quando... Quando der! Pra... Pegar né! Então! Bora upgradear! Marjorie Ares! Vamos só upgradear até o nível 3! Ae! Que é o ataque da raiva! Nossa! Que loucaço! Bem! O que que vamos fazer? Vamos... Bater com essa aqui! Até encher nossa raiva! Porque... Batendo com essa! É... A raiva! Enche mais rápido! E daí! Quando a raiva estiver cheia! A gente troca pro Hades! E... Manda a raiva! Que daí! Sai um monte de alminha lá! E... Descendo! Vamos quebrar... Todos esses túmulos! Sai daí! Sai! 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 Eita! Ae! 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 Correi! Ae! Ae! Agora R1! Os túmulos dos oráculos do passado! É! Que túmulo! He! Não vi túmulo nenhum não! Descanso eterno para aqueles que viram por meio dos olhos da verdade! Que sua única visão seja de paz do Elise! Ok! Bora! Bora! Vem para aqui! Vem para aqui! É bem simples! Vamo ter que envelhecer o tempo! E passar tudo! Correndo! Por causa que... Tem tempo! Pra... As coisas voltarem ao normal! Lógico! Mas... Se você não win! Logo! Você morre! Aí! Vambora! Aí! Pronto! Agora! Bora! Só bora! Bora! Isso! Nice! Agora! Bora de novo! E agora! Pular aqui! E morrer! Né! Porque... Nossa! Nossa! Eu não acredito que o Kratos escorregou da beirada! Também! Nossa! Senhora! Ah! Kratos! Não tô crendo nisso! Não tô crendo que você fez isso comigo! Bora passar de novo aqui, né? Né? O Kratos escorregou da beirada! Faz parte! Vamo! Bora lá então! Então! Meu Deus! Mano! Mano! Meu... Minha noção de espaço tá diminuindo! Porque meu amigo! Tá diminu... Não! Tá diminuindo ou aumentando? Nem sei! Mas... Mano do céu! Nunca vi, cara! Um maluco morrer duas vezes nessa parte, mano! Aê! Tomara que eu morro do jeito... Trouxa! Vou morrer da outra vez! Aí! Boa! Quadrado! Agora vamo voltar pra cá! Pra pegar os baús! Pena de Fenix! Aumentado a nossa magia! E só falta mais um... Pra aumentar por completo! Vamo pegar esse baúzinho! Vamo pegar aqui também! Um Olho de Gorgona! Que vai upgradear a nossa vida! Então... É rapaz! Só mais um... Também pra... Vou upgradear pro completo! Então... Bora prosseguir! Ok! Esse... Lugar aqui não tem mistério! É só... Vim aqui... E... Eu vou... É... Batalhar contra... Essas artes aí! Sairei! Sairei! Vou... Vou matar tudo! Olha! Mano! Não acredito nisso! Eu não acredito que eu fiz isso, cara! Eu mandei uma harpa lá pro outro lado! Nossa senhora que era! Cadê o... Vamos ver! Ó! Ó! É isto! Ae! Agora... Vai! Tá! Mas... Vamo aqui primeiro! Só pra... Pegar esse baú de Orbs! Lógico que vai ter mais Arpias né? Mas... Só... Vamo perder o tempo né? Então... Ou não! Se você... Tiver... Fazendo tudo rápido! Tiver... 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 Ae ó! Aí... Agora conseguimos ativar todas as Arpas! Agora sim! Só atacar os bichos ali! E sai daí! Toma! Seu morcego... Humano! Se me limpe... Ai! Ah mano! Pera aí! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Eu falei... Não! É pra... Vem pra cá! É! Ou... Então... Ficar sem asas! Quem não sabe aproveitar! Aí! Aí! Agora! Último! Vamos! Boa! Agora sim! É! Agora sim não! Agora... Vamos... Acabar com esses... Bichos velho! Aí! Pronto! Realizei a animação enquanto... Os bichos... Coisados! Aí! Fazer a ação deles de... Descer com tudo! Nossa senhora! Quase que eu vou... Pra casa do Cachatrega rapaz! Quase que eu vou pra casa do Barai! Aí! 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 Pronto! Agora... Esse inimigo aí... É bem... Bem fácil! É só pegar ele do chão! Bater ele aqui! Pegar! E chutar ele! Pronto! Entrou de novo! Pega! E... Chuta ele de novo! Entrou! Pega! Pega! Pega de novo! Enfia a espada! E... Ae! Pronto! Só... Só... Só ficar nisso! Até ele morrer! Ae! Não queria isso! Ae! Agora sim! Ae! Pronto! Ae! O cara... Tava controlando o fantasma! Morreu! Agora só sobrou esse! Ah! Cê tá pensando que é quem? Cê tá pensando que é quem? Pra bater de frente com o Clayton! Oxi! Vai daí, louco! Crate! Opa! Ae! Pronto! Sem tomar nenhum dano! Bem agora... Bora... Pisar aqui! Porque daí... Abre as duas portas! E daí... Se sair... Só aquela porta fecha! Mas aquela fica emperrada! Daí... Então podemos ir... Até... Lá! Não! É... Até lá e... Puxar a alavanca! I... 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 O lateral! E agora... I... Provenendo da serpente! Pro... Poison! Lógico que não! É a névoa sagrada! Mas parece Não sei, nunca vi Mentira O que eu tô falando de serpente Vamos nos focar aqui na gameplay Agora Vamos entrar aqui, destruir isso Boa Agora sim Ae Ae, um molho de gorgona De gorgona De Nem sei mais Que Nomes eu posso dar Para este bicho Será que ser Tem tudo no mundo Não sei Serpente do mundo é só no novo Só no guarda for novo Nesse daqui não tem não O máximo que temos de serpente é A A piton Robótica e As medusas Ae, jogar Balançar Daí Taí no vai Vem Opa Nossa Quase que eu erro Bem Aí cai o Abaixa o coisinho Mas não vamos Ir pra lá Agora Porque Ainda tem um Esbreguenade Pra fazer Aqui teria um Um artefato Amuleto de Aletheia Um colar Brilh Não Errei Brilhando Com os poderes Da profecia Passado a cada oráculo De Delfos Não Errei A cada oráculo Do Delfos Delfos Não sei por que Diminui os danos sofridos Em um terço Eu li pausadamente Descurt Ficou muito esquisito Agora Não vamos gastar Aqui Não vamos gastar Em nada Só vamos Economizar Pra upgrade A espada E daí Só boa R1 Tá O oráculo De Delfos Com o amuleto De Ouroboros E a névoa sagrada De Delfos O oráculo Guia o caminho Com a verdade E a sabedoria Divina Oi Tá vendo Vocês não Conseguem Porque eu falo Muito rápido Acabou Uma bananinha Uma bananinha Ok É Tá Pra cá Não Dá pra Vim ainda Então Vamos abrir aqui Pronto Aí dá Na outra sala Ok Ok Alright Agora Vamos vir aqui Pegar esse baú Aí Pronto Pegar um baú Agora Como É Como Voltou a Névoa sagrada Lá do Dos Paraná É louco Então Agora Podemos Vir aqui Mas Antes Vamos vir aqui Pegar as Coisas Que tem Para pegar E Então Bora lá Bem Bem Agora Vamos Vim aqui Destruir Aí ó Caiu Pá Mas Vamos vir aqui Destruir Isso Agora sim Vamos Esperar o Bodinho Puxo Ai Tá louco Mesmo Oxi Parece que ele Não tá com nada Na mão Mas Na verdade Ele tá com escudo Vem aqui Me dá esse escudo Mano Eu já mandei Você me dá O escudo É Mano Ele tá com Se nada Ele não tivesse Com nada Na mão É Nada de mal Pelo menos Ele não vai ficar Defendendo Meus ataques Você acha Que Éres Mais forte Que Asplate De Kratos Toma Aí Tá Tá Coisa louco Aí ó Aí Ó Ah 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 Ok 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 Estamos tranquilos Por enquanto Vamos 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 Oh Shit Nada É Vai É 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 não. Ae, pronto. Agora sim, bora prosseguir, bora apanhar isso aqui bem do ladinho, porque isso daqui vai ser bem útil. Agora, pra pressionar o botão lá que faz os Break Night tudo acontecer. E também servir de suporte pra o Kratos conseguir subir no, sei lá, naquele pêndulo, não é pêndulo, mas, sei lá, naquela paradinha lá que vai furar a ampulheta. Ae, agora sim. Boa. Agora, vamos fazer o seguinte. Não empurrem até o final, porque aqui em cima tem coisa, rapaz. Eu não sabia disso. Não, eu sabia já faz algum tempo, mas na primeira vez que eu vi isso, eu falei, não acredito nisso. Mas, tá bom, né? Vamos. Sempre bom. Oi, é 79999. Ok. Agora, bora empurrar a estátua daqui. Ae. Agora, é isso. Ok. Empurrar a estátua. Mas, eu não vou empurrar tudo, porque esse vídeo vai ficando por aqui. Bem, quem gostou, dá um gostei aí embaixo. Quem gostou muito, compartilha nas suas redes sociais, porque isso vai ajudar muito a divulgação do vídeo, do canal e tudo mais. E também, não esqueça de se inscrever... Não. É, também. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque sempre que... Não. Olha, mano. Tô bugando tudo. Pera, calma. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, porque sempre que tem vídeo novo, eu aviso por lá. E também, não esqueça de se inscrever no canal e de ativar os sininhos, porque vão tentar fazer o YouTube mandar os vídeos pra vocês. Beleza? Então, é isso. Bem, valeu... 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 Falou e fui! E é isso. Tchau.